Isso aí rapaziada, ó, vou mostrar um pouquinho do ônibus FL15 pra vocês, ele já é meio baixo mesmo, tá ligado? O bagulho é doido. O paizão tem um metro e oitenta e pouco, aí é alto, tá? Não faz isso não, cara. Caminha pra... Ai, caralho! Cama pra caralho, patroa pra dormir bem aí, ó, belichizada. Tomar um banhinho e pique. Banheirinho. E essa aqui é a suitezinha pra picar aí, minha gata. A gente fica aqui, né, descansando, fazendo amor naquele pique. Au! Esquece! Micro-ondazinho pra fazer aquela comida espelhadinho naquele pique. Qualquer ponte de água, mesinha pra fazer uma social, bombaseado. Aí embaixo tem mais um andazinho. Bagulho balança, filho. Lá ele. Na verdade, normalmente eu fico aqui paga. Com a madeira na moral. Sim, esse ambientezinho aqui, rapaziada, assenta. Mano, fica com a fulgando baseada, fazendo o beat. Dá até pra fazer som aqui em cima, filho. É isso aí, rapaziada. Esse é o Motorhome, FR-15. A gente passa tantas horas aqui. É quase que a segunda casa pra nós. FR-15 em breve na cidade de vocês, fazendo aquela entrega diferenciada, rapaziada. Vício é em mim, a polícia em mim.